Você receber a sua antena parabólica, tá? Obrigada aí por participar desse sorteio, por estar sempre ligada na Rede Meio Norte de Comunicação. Afinal de contas, nós somos a primeira rede regional aí que tem a banda KU, né? Então, essas antenas parabólicas, com certeza, tá mudando a vida de muita gente, porque são vários novos canais e você aí, sortudo, Leonardo, já vai receber a sua também, tá certo? Mas, olha, vamos pra nossa cozinha? Vamos começar logo aqui na cozinha, trazendo hoje esse convidado especial. Júnior, bom dia! Bom dia, Fernanda. Prazer em conhecer aqui ao vivo. Ai, que bacana. É um prazer também estar na Meio Norte pela primeira vez. Nossa! Era um sonho estar aqui na Meio Norte e se realizou, viu? Gente, que tudo! Amei, Brígida, está! Olha, eu gosto disso. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de ser humano, porque é bom demais esse calor humano que a gente tem, de pessoas que assistem a gente do outro lado da telinha, que tem vontade de participar do nosso programa. Por isso que eu falo sempre pra vocês, olha, participe com a gente, interaja, vai lá no Instagram do nosso revista Meio Norte. Se você não está ainda nos seguindo, vai lá e segue. Chama a gente lá no direct. Fala assim, Carlinha, eu tenho muita vontade de ir aí no seu programa. A gente vai ter um prazer enorme te receber. Nós somos a TV do povo, nós estamos no meio do povo e é pra vocês que a gente faz televisão com muito carinho nos nossos programas, né? E o Júnior aí dizendo que tinha um sonho de estar aqui, hoje ele está aqui. Como é que está sendo esse sonho? Eu venho pensando, rapaz, eu sempre assisti todos os programas, o Yeltsin, o Padra Araújo, a Piaulina, eu quero até conhecer ela. Já, já a gente chama ela aqui pra te conhecer. Vai ser um prazer. E assim, essa carreira de cozinheiro, elas nos deixam muito escondidos de trás das paredes dos restaurantes, né? Sim. E assim, a gente tem uma vontade de mostrar o nosso trabalho porque todo mundo vai no restaurante e prova ali aquela bela culinária, mas não sabe quem é que está por trás. Que está por trás, né? E aí hoje nós estamos aqui mostrando um pouco do nosso trabalho. É um sonho realizado ser cozinheiro, é um sonho de estar aqui e é daqui pra frente. Agora, Júnior, me conta, como você viu que tinha o dom pra ser um cozinheiro? Sim, é de família. É, né? A minha mãe, as minhas tias, todos têm aquele dom culinário intocável, né? E assim, a minha mãe muito cedo começou a trabalhar e nós ficávamos em casa e a minha mãe me falou, ó, vai ficando aí o frango, a carne e se vira. E se vira. E hoje eu estou aqui virando, né? Aí você foi se virando, se virando, se virando, se virando, você cresceu. Sim. E aí você disse, é, mas esse meu virar que a minha mãe me colocava desde cedo pra fazer em casa, hoje virou uma profissão e uma paixão. Sim, eu gosto demais, gosto de fazer isso, amo fazer isso, gosto de apresentar meu trabalho, porque é um dom que Deus me deu, né? Verdade. Aquilo que Deus dá pra gente, a gente tem que expandir pros outros, porque alguém tá em casa nesse momento pensando em ser cozinheiro. Então, siga em frente que você vai conseguir, você vai vencer e amanhã você pode estar aqui. É, e eu digo sempre, sabe, Júnior, que na nossa vida a gente precisa entender os propósitos de Deus. Sim, com certeza. E eu gosto muito de dizer pras pessoas que às vezes você perde algo, você fecha um ciclo, você sai de uma coisa que você já tava, mas aí às vezes a gente não entende naquele momento por que aquilo aconteceu com a gente. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão soberano, ele é tão incrível, que tudo que ele faz nas nossas vidas tem um porquê. Nada é por acaso, sabe, gente? Inclusive, tem muita gente que tem um dom que é maravilhoso, porque Deus nos dá esse dom e acaba não sabendo usar esse dom pra transformar esse dom em negócio, em trabalho. Então, faça isso, porque de todos os ramos, em todas as áreas, de todas as formas, a gente consegue fazer isso. Quer ver um exemplo legal? Tem duas meninas que são irmãs, elas colocaram uma empresa, a Levix Semi Joias, olha só. Muito interessante, vou pedir o Ítalo John, inclusive, pra colocar aí na tela as imagens, porque aí a gente fala do empreender, do empreendedorismo, de você fazer aquilo que você ama. Eu tenho um objetivo, quero crescer. Eu acho terrível, né? As pessoas que querem derrubar as outras, as pessoas que se preocupam muito mais com a vida das outras do que... Nossa, isso é péssimo, gente. Então, concentre a sua força em você e faça. E vamos aproveitar pra aprender a fazer essa delícia aí, que inclusive, final de semana tá aí, batendo na porta, né, Júnior? Com certeza, e não tem nada melhor do que uma picanha trinchada na chapa. Pronto, pra essa picanha aí, que você trouxe pra gente, cadê os ingredientes dela, Brígida? Vamos colocar aí na tela, Ítalo John. Ó, a picanha, você trouxe ela, inclusive, ela tá um pouco gordinha, né? Sim, é melhor, né? Picanha boa é gorda, né? Com certeza, picanha magra, todo mundo diz, não, essa aí é maminha, essa aí é fraldinha, então a picanha tem que ser picanha. Exatamente, é ela mesma, ninguém toma o lugar dela. Não é? Então, vamos lá, você trouxe uma chapa. Uma chapa, que a gente finaliza ela na chapa, entendeu? E esse prato é uma criação minha, tá sendo a sensação lá na minha região, na grande Santa Maria, temos a macaxeira frita, temos a paçoca de carne e sal, que acompanha ela, e o arroz birubiro, que é com bacon e farofa de ovo e o arroz branco. E aí, então, bora começar a fazer essa delícia, né? Vamos lá. Enquanto isso aí, deixa eu aproveitar pra convidar você que tá assistindo o nosso programa, você que tá aí na tela, ligada no nosso revista Meio Norte, segue a gente lá no Instagram, segue o Júnior também aí no Instagram, tá certo? Pra você conferir essas delícias, né, Júnior? Com certeza, mas no meu Instagram você acompanha tudo, novidade toda hora. Você tá aí em casa, né? Você tá aí em casa e às vezes tá aí com tudo preparado, mas não tem o que fazer, você chega lá no meu Instagram, ligeirozinho, que você vai ver tudo. Toda hora eu tô com um prato novo no meu Instagram. Ô, maravilha, tem delivery, né? Com certeza. Ele arrasa, né, não, Ítalo? Nós temos o dia livre, é... Eu vou aproveitar, né? Eu tô numa casa que me deu a oportunidade, que é na Grande Santa Maria. Sempre eu trabalhei na Zona Leste e a dona Deusa, que tá nos assistindo nesse momento, me fez uma proposta e eu aceitei estar com ela. Esse desafio, né? Desafio. Aí eu disse, Júnior, eu quero uma novidade, eu tenho que chamar o povo aqui pra minha casa, né? Que é a diferencial. Ô, maravilha. E essa pequena trinchada tá sendo a sensação da Santa Maria. Inclusive, eu quero mandar um abraço muito especial pra região da Grande Santa Maria da Codipa. Sim. Né? Nós temos um importante serviço lá da Prefeitura Municipal de Terezina, da Secretaria das Mulheres, que é o serviço Florescer, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade, situação de violência. E a gente tem um serviço lindo ali na região da Santa Maria da Codipa. Eu quero aproveitar aqui pra mandar um abraço muito especial aí pra essa região, que é linda. Maravilhosa. Cheia de pessoas maravilhosas, né? Eu defendo a Santa Maria, eu gosto demais da Santa Maria. Eu também, viu? E esse serviço lá é lindo demais. Eu vou te convidar pra você ir lá conhecer o Florescer. Sim, estamos disponíveis. Se for preciso, a gente tá lá ajudando alguém na questão da gastronomia. Vamos fazer um... Vamos aproveitar pra dar um curso lá pras mulheres, né? Pronto, vocês ligam lá que nós estamos lá disponíveis pra fazer. A gente é assim, né? Fazendo network o tempo todo. Com certeza. Porque a vida é essa, né? A gente precisa fazer network. Você vai colocar agora o bacon pra fritar, né? Exatamente. Então daqui a pouco eu volto aqui na nossa cozinha, porque é o tempo que ele já vai tá aí já no ponto pra gente continuar essa delícia. Aqui na nossa cozinha, né? Oi, vai fazer horas. Nossa, gente. Que picanha é essa, Júnior? O que é isso, hein? Olha isso aí, gente. Ele tem um toque final do chefe. Ó, rapaz. Que delícia. Não, e sabe o que eu achei mais interessante, viu, Júnior? Foi. É que essa tua... Chapa. Ela deu certo no nosso fogão. Eu tô chocada. Como é que é o nome da dona do restaurante? Nós estamos ao vivo, ela tá assistindo, né? Então, dona Deusa. Dona Deusa, por favor, dona Deusa, me dê essa chapa. Na hora que eu cheguei aqui, nos bastidores, né? Chapa, não tem, né? Tem, eu vou levar. Aí ele trouxe... Olha, dona Deusa, é o seguinte. A gente tem esse fogão, esse cooktop, que ele é um fogão inteligente. Então, ele é de indução. O que que acontece muito aqui no programa? A gente tem algumas panelas de indução, mas tem alguns chefes que vêm pra cá, que na hora que colocam a panela no fogão, a panela não dá certo. E a gente já testou várias e várias e várias e várias chapas nele. E nenhuma nunca deu certo. A sua deu. É engraçado. Ó, dona Deusa, deixa essa chapa aqui. A gente já pede ao vivo. Sim, ao vivo. Acho que a diferencial vai doar, né? Doar pra gente patrocinar, né? Olha, obrigada, viu, dona Deusa? Um beijo grande. Eu vou lá conhecer o seu restaurante, tá? Como você falou, eu vou florescer, né? Vou no florescer e vou lá, tá? Pronto, vamos marcar, viu? Pois pronto. Vou receber vocês e o Ítalo de ontem. Fechou, né, Ítalo? A gente vai lá, viu? Ó, olha isso aí, gente. Explica pra gente o que você fez aí. Esse prato é seu, né? Sim, é criatório. Você criou pra lá. A gente inicia esse prato aqui com arroz birubiro, a farofa de ovo com bacon, arroz e cheiro verde e cebola. A nossa paçoca aqui de carne e sol tem essa organização de banana. Aqui a pequena trinchada com cebola roxa. Nós temos o queijo e o pão de alho, né? Mas nós não temos churrasqueira aqui ainda, né? Pois é. A gente fez assim, essa pequena montagem. É uma caixinha frita que não pode faltar. Todo mundo gosta de uma caixinha frita, né? Com certeza. Olha, da próxima vez que você vier aqui, traz a deusa. A deusa, né? Traga pra mim conhecer ela pessoalmente. Vai ser um prazer. Eu amo mulheres empreendendo, né? E ela é uma mulher forte, corajosa, empreendedora. E a gente precisa de mais mulheres assim, ó. Fortes, né? Com pulso. E ela, né? E ela tem, viu? Porque não é fácil administrar um restaurante, né? Ainda mais em um ambiente que a gente sabe que tem muitos homens, né? É um... E a mulher se a cabeça ali descomando. É um restaurante familiar, é grande, os profissionais tudo capacitados. Cheguei lá, só somei. Que bom. Graças a Deus estão certos. Que bom, Júnior. Tá bom? Fico feliz com isso. Bárbara, você tá sentindo. Obrigada, viu, Júnior, pela participação no programa. Já, já a gente vai comer essa picanha trinchada. E se você ficou com água na boca, tá querendo também, já aproveita e vai lá, tá? Tá o endereço aqui na tela, tá? A gente tá com o Instagram aqui do Júnior. E já deixa aí esse convite pra você que tá no programa. É, através do meu Instagram você pode ter acesso ao nosso diferencial. Acesso lá. Obrigada, viu, Deusa, pelo carinho. Volta mais vezes, tá, Júnior? E aí, Bárbara, tá com água na boca? Além disso, eu acho que é... Tá gostoso. Já vou começar a prova. Tchau. Obrigado.